E aí, me ensinando como tá Nossa ideia vai ser sempre assim Manda vários pancadão, vai vir pular multidão E gostar de funk, quer ver o funk feliz Eu voltei e muita coisa mudou Hoje o funk tá ganhando seu valor Nessa terra nós temos muitos amigos Mas tem que tá ligeiro com os inimigos No rosto das pessoas a tristeza dá pra ver A lágrima que rola com o medo de morrer Sagrada é o Senhor e a paz vamos encontrar O justo é sempre junto, ele vai nos ajudar Mas não julgue ninguém pra depois não ser julgado O funk sempre bom frutos que será recompensado Pai, justiça, liberdade e fé em Deus Por favor, proteja os amigos meus Pai, justiça, liberdade e muito amor Meu amigo, a sua vida tem valor Só adeus a minha vida eu entrego Glorioso a sua benção eu venero Paz divina, luz que me irradia Não existe tristeza com essa forte magia Olhar e arir de cima por todos meus irmãos Que estão do lado errado, perdidos na escuridão A dor daquela mãe tomou conta do sorriso O submundo acaba de levar seu próprio filho Lembranças com tristeza, guardo de uns amigos meus Pai, justiça, liberdade e fé em Deus Por favor, proteja os amigos meus Pai, justiça, liberdade e muito amor Meu amigo, a sua vida tem valor Amigo de verdade, eu nunca vou me esquecer Aonde quer que eu vá, sempre estarei com você Lutando lado a lado, barreira, vamos quebrar Vem ser nossa missão e fazer Deus se orgulhar Mas olha aqui no pé, quando lembro dos irmãos Que foram para sempre, mas não do meu coração O tio e o boquete jamais vamos esquecer O Wellington sentimos muita falta de você Lembranças com tristeza, guardo de um amigo meu O Crisinho foi em paz morar com Deus Pai, justiça, liberdade e fé em Deus Por favor, proteja os amigos meus Pai, justiça, liberdade e muito amor Meu amigo, a sua vida tem valor www.funkmp3.net e rodd.net Um ano de sucesso